A Bela e a Fera Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome? Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor, e sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade, escondendo o rosto de estranhos, a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. A Bela e a Fera A Bela e a Fera A Bela e a Fera Distribuição World Vision Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo Entrada do palco Escuridão, de onde venho? Amo-te mais do que todas as chamas que cercam o mundo Pois o fogo faz um círculo de luz para cada um Para que ninguém de fora tome conhecimento de ti Mas a escuridão atrai tudo Formas e fogos Animais e a mim mesmo Como ela facilmente reúne a todos, poderes e pessoas E a Bela e a Fera Ah, Colin Está uma noite mágica, não acha? Ou talvez apenas fria Deveria fechar a gola Boa noite E é possível Que uma grande energia esteja se movendo perto de mim Eu tenho fé Nas noites Vincent Ah, você está aí O que foi, pai? Chegou uma mensagem para você De cima Venha me ver à meia-noite Em nosso lugar especial Lisa O que foi, pai? Eu tenho que vê-la, pai Ela se foi, Vincent Não pode ser Ela foi para cima Para cima É melhor Para ela Eu prometo Não Vincent É por minha causa Eu sei Você não fez nada de errado, Vincent Nada de errado Eu sei Amém. Uma mensagem na noite. Dizia tão pouco, mas pude sentir a urgência, a necessidade. Mas ela não veio. Não. É quase como se eu tivesse imaginado. Tem uma companhia de dança na cidade. Talvez ela esteja com eles. Suas lembranças devem ser fortes. Ela deixou os túneis há muitos anos. Soubemos do sucesso dela. Os colaboradores nos traziam notícias. Eu lembro de vê-la dançar uma vez. Ela esteve divina. Sim. O que foi, Vincent? Por favor, diga-a-a que ela tem um lugar. E que estou aqui. Eu direi. Ela deixou os túneis para dançar? Não foi por isso que ela partiu. Apesar de que isso era o motivo na época. Por que ela partiu? Porque eu a amava. Bastidores. Mais para a esquerda. Calma, calma. Abaixa mais. Esquerda, eu disse. Esquerda. Cuidado por Dimey, está em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vocês são muito bons. Vamos, garotas. Vamos. Eu preciso dessas fantasias. Será que dá para ficar um pouco mais aqui do lado? O quê? Para que você rasgue a costura da próxima vez, Camusar? Olha, eu vou ter que ficar aqui até as três da manhã arrumando o estrago que você fez. Mas eu não... Vocês podem ir andando. Eu quero essas peças no guarda-roupa. O que é? O que é? Pode me dizer onde é o camarim de Lisa Campbell, por favor? Claro, querida. O camarim dela fica bem ali, no pé da escada. Obrigada. Qual foi seu favorito? Oi. Oh, sem dúvida. Gisele, 23 de dezembro de 1978. Eu mal sabia andar naquela época. Permita-me dizer, você está mais bonita agora, Srta. Campbell. Lisa, por favor. Lisa. Eu agradeço pelas lindas flores. Eu que agradeço, Srta. Campbell. Eu posso entrar? Por favor. Dançou maravilhosamente esta noite. Obrigada. Venha ao balé com frequência? Sempre que posso. Na verdade, estou aqui por um amigo. Um amigo de nós duas. Ah. Vincent. Você deixou um recado. Ele esperou por você. Ficou preocupado. Quem é você? Sou Catherine Shandley. E eu disse ao Vincent que tentaria falar com você e ver... e ver se estava tudo bem. Sim. Está tudo ótimo. Vincent. Se importa muito com você. Eu acho que ele queria que eu a lembrasse disso. Caso tenha esquecido. Você vai vê-lo? Vou. Bem, Catherine. Fico muito agradecida por vir ao meu camarim. Por favor, entre, Colin. O Sr. Taggart espera seu telefonema. Por favor, diga ao Allen que estou recebendo a visita de uma amiga. Fomos à faculdade juntas. Colin gostaria de apresentá-lo a Catherine Chandler. Este é Colin Hammonds, meu leal cão de guarda. Como vai? Sabe, Colin, quando não está com esse olhar ríspido no rosto, não é você. Foram à faculdade juntas aqui em Nova York? Sim. Qual foi? Bruckel. A boa e velha Bruckel. Escola de artes. Bem, você deve ter planos e eu não quero atrapalhar. É melhor eu ir. Ligue para mim. Almoçaremos juntos. Ótimo. Vai ser legal colocar tudo em dia. Prazer em conhecer o Sr. Colin. Prazer em conhecer o Sr. Colin. Ei, troca essa luz. Traga mais um refletor aqui para cima, vamos. Vamos, rápido com isso, rápido. Vocês são muito mole, vamos. Isso. É. Lisa Campbell encanta a Casa Branca. Falta de brilho de Lisa desaponta Dallas. Lisa Campbell abandona o London Ballet Theatre por dinheiro. Sim? O que foi, Colin? Houve mudança de planos. Partimos para Londres esta noite. Não seja tolo. Tenho mais três apresentações ainda. Elas foram canceladas. O que você está falando? Eu não cancelei nada. Sugiro que se desculpe com o Sr. Target quando voltarmos a Londres. O que exatamente você disse a ele? Você me subestima? É mesmo? Eu só faço o que mandam. Sugiro que faça o mesmo. Bom. Então... Se eu não vou dançar... É melhor eu voltar. Vai ser bom voltar pra casa. Fico feliz que pense assim. É melhor eu voltar. Quer me dar licença para fazer as malas? Claro. Espero no corredor. Eu sei, Colin. Cinco minutos, Lisa. Sim, eu sei, Colin. Eu sei. Eu sei. Lisa? Lisa? Não tem licença. Lhe não. Não tem licença. Não tem licença. Não tem licença. Vamos, você vai. Não tem licença. Não, 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 não. Não, 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 não. Vincent. Deixa eu olhar para você. Como você mudou? Oh, Vincent. Você é a minha lembrança mais especial no mundo. Eu esqueci do quanto você é quieto. Você está zangado. Zangado por eu não ter aparecido na outra noite. Eu teria vindo se pudesse. Eu tentei, mas sabe... Eu vou lhe dizer. O senhor Palmieri... O senhor Palmieri é o patrono do balé. Ele me convidou para jantar. Ele me viu dançar pela primeira vez quando eu tinha 22 anos. E bem, ele está patrocinando toda a companhia para esta temporada. E bem... Por que está aqui? Vincent, por favor, não se preocupe. Eu estou em Nova York. E queria vê-lo de novo. Ao pai... E a todos. Você nunca veio antes. Bom... Vocês devem pensar em mim... Como uma irmã ingrata... A muito perdida... Desaparecida... Que finalmente encontrou o caminho de casa de novo... Para uma visita. Para mim, você era mais do que uma irmã. Eu dancei na Rússia uma vez. Na Rússia? Com o balé Kirov. O teatro era maravilhoso. Só de colocar os pés naquele palco... Eu nunca vi nada tão lindo em toda a minha vida. Era como dançar em uma catedral. Você cresceu mesmo nos túneis? Cresci. Vocês não podem imaginar... Quantas pessoas perguntavam... Onde eu nasci... Onde eu aprendi a dançar. Isso é uma coisa que você deve se lembrar sempre, Samanta. Sabe... 80% do charme de uma mulher... Está em seu mistério. Eu vou me lembrar. Na verdade... Se não fosse... Por este lugar... Talvez eu nunca tivesse aprendido a dançar. Foi o pai... Que encontrou a minha primeira professora. E Vincent... Foi Vincent... Quem me levou para ver o meu primeiro balé. Eu adoro surpresas. O meu vestido está bem? Como estou? Adorável. Vincent, ouça. Você encontrou um meio, não foi? Sim. Temos que ir. Segure minha mão. Você vai na frente... E eu te seguro. Um dia eu vou estar lá também. Eu vou dançar para todo mundo. Eu vou dançar para a Reis. Mas estarei dançando para você também. E foi quando eu soube... Que os sonhos... Começam... Bem aqui. Onde estão? Bem aqui. Bem agora. Você me ensinaria a dançar? É claro que ensino, Saman. Desde que o pai permita que eu fique por um tempo. É bem-vinda. Por quanto tempo desejar. Mas e suas apresentações? Bom... O espetáculo acabou. Eu soube... Ontem à noite, no jantar. Entendo. Bem... Nesse caso, por favor. Fique. Isso é o que eu gosto de ver... O dinheiro do contribuinte dando duro. Eu nunca pensei assim. Eu pago meu próprio salário. Não comece a ter ideias. Boa noite, Joey. Boa noite. Cat, foi você que me perguntou... Sobre aquele inglês, Alan Target? Oi. Eu sabia que o nome dele era familiar. Um amigo meu no escritório da promotoria... Mencionou o nome dele. E daí? É, ele é algum tipo de agente internacional de armas. Você sabe? O tipo que joga golfe com o All-North nos finais de semana. Ele está vendendo armas para grupos terroristas. Pelo que soube, ele está para ser indiciado. Por que você queria saber? Ah, eu ouvi o nome dele. Estava curiosa. Tá legal. Até amanhã. Tchau. Você sabe que o pai me odeia. O pai não odeia você. Ele me odeia. Então, por que me insulta com sua cortesia? Sim, ele me culpa. Talvez a culpe um pouco. Não vamos falar sobre isso. Lisa, há coisas que você não sabe. Por favor, Vincent. Um tempo em minha vida depois que você partiu. Eu só quero lembrar os momentos agradáveis. Lisa. Eu me lembro. Eu me lembro de correr pelos túneis. Pela escuridão, tão rápido. Eu sempre corria em direção à luz. Aquela luz ofuscante. As crianças ainda nadam nuas? Nas piscinas debaixo das quedas d'água? Acho que sim. E os morros? Você se lembra dos morros? Eu me lembro. Mergulhando bem fundo na água, assegurando a respiração, o máximo que podíamos. Você lembra? Você era feliz aqui? Eu era feliz. Não era? Acho que era. Fiquei cansada, de repente. Bem, o aposento de hóspedes é perto. Eu posso encontrar o caminho. Não precisa mais me acompanhar. Lisa, eu... Por favor, Vincent. Eu me lembro. Durma bem. Ela está envolvida com um homem que está para ser indiciado por contrabando de armas. E ela deve ser chamada para testemunhar contra ele. Paralisa, volta para... Sabia que havia outros motivos. Eu sinto muito. As apresentações dela foram canceladas. Ela provavelmente deve estar fora do país a esta hora. Catherine. Ela está conosco. Ela está? Pelo menos sabemos onde ela está. O que esta mulher significa para você, Vincent? Pode me dizer. Há momentos. Imagens que lembro claramente queimando bem fundo. Fale-me sobre estes momentos. na ocasião... quando eu senti pela primeira vez o enorme prazer que os sonhos poderiam trazer. Intoxicação de mandar o coração sofrer no reino da esperança. E na mesma época que... Para mim, os sonhos poderiam trazer mais dor do que eu podia suportar. Dor suficiente para me destruir. Até aqueles ao meu redor. Como? O que aconteceu? Pode me contar. Pode me contar qualquer coisa. Cheguei a pensar nisso. Mas há coisas... coisas que eu sonhei. Nós nunca escondemos a verdade um do outro. Nunca. Eu sei. Eu sei. Abertura Abertura Eu fiz Jamais diga isso, Vincent Nada mudou desde que a mandou embora Eu não a mandei embora Mandou Não Como pode negar isso? Pelo amor de Deus, você não compreende? Eu tentava protegê-lo Proteger a mim? Bela Da decepção Eu observei você crescendo ao lado de Lisa E vocês dois ficando cada vez mais íntimos Sabendo que que um dia ela iria deixar os túneis e você. Eu... eu tentei ser... justo, Vincent, ao criar todos vocês. Eu fiz... escolhas que tinham que ser feitas. Mas... apesar de não saber mais... quais eram certas e quais erradas... tudo o que eu sei, Vincent... é que foram feitas com amor. E é com amor que eu faço as escolhas que devo... agora. Décima terceira com o Lex, por favor. Décima terceira com o Lex, por favor. A música... A música... O Lex, por favor. A música... O Lex, por favor. A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi? Você está com uma expressão tão estranha no rosto. Aconteceu alguma coisa? Eu vou fingir que não notei nada diferente em você de maneira alguma. O que você está pensando tanto? O que aconteceu neste salão? A festa de inverno? Velas? Música? O que aconteceu entre nós dois? Por muito tempo, eu não pude me perdoar por machucá-la, por fazê-la ir embora. Eu vou construir uma vida nova para mim. Lisa... Você guarda um respeito muito grande pelo passado, Vincent. Aquilo não foi nada. Você não vê? Foi uma brincadeira de criança. Estamos brincando agora. Agora? Sim. Eu sei que está em perigo. Sei que está com medo. Sei que está se escondendo. Você se cerca com ilusões, mas elas desaparecem. Aparecem... Lisa... Lisa... Lisa tem que confiar em mim. Por favor. Como fez uma vez. Ei, o que é isso? Vamos dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha. Diga-me assim. Onde está Lisa? Eu não sei. Resposta errada. Muito bem. Vamos tentar novamente, sim? Está vendo? É fácil, assim como um membro humano. John fez isso uma centena de vezes, não fez, John? E você não seria a primeira mulher. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Eu estou bem. Caterine. Estou bem. Desculpe, eu não queria... Lisa. Eu só estava procurando pelo vício. Por favor, fique. O que aconteceu? Seu amigo Colin. Ele estava determinado a encontrá-lo. Pensou que eu sabia onde você estava. Colin? Eu não acredito. Tem muita gente querendo saber onde você está. Quem? Quem quer saber? A promotoria. O grande júri federal. Eles querem fazer algumas perguntas sobre Alan Target. Esta é uma afirmação séria. Estou certa de que o Sr. Target gostaria de tirá-la do país antes que isso venha a acontecer. Ou encontrar um outro meio de evitar que você o incrimine. Acredite. Não sei do que está falando. Você deve ter se enganado. Você está mentindo para mim. Não diga que estou mentindo. Você mentiu para Vincent? Não. Nunca. Nunca para ele. Você causou muita dor. E eu... Não consigo entender. Bom... Se é assim... Eu vou embora. Imediatamente. Mas você não tem para onde ir. Tolice. Eu tenho centenas de lugares para ir. A Buenos Aires. Eu tenho amigos maravilhosos lá. Quanto tempo pretende continuar se escondendo? Eu pretendo sobreviver. O que você vai fazer, Lisa? O que vai fazer quando tudo isso terminar? Quando o mundo não te amar mais? Você vai se agarrar a qualquer um que goste de você? É isso que você vale? Não pretende ser grosseira. Pretende? Não. Apenas realista. Realista. Muito bem. Acabou. Terminou. Sabe o que terminou significa para mim? É quando a música para. Moço tarde. Calma, pelas lutas. Calma. Muita calma, muita calma, muita calma, muita calma, muita calma. Só uma palavrinha, por favor, por favor, por favor, por favor. Deixa-me a câmera, uma foto, uma foto, vamos, vamos, vamos. Calma, 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 muita calma, muita calma, hein, pessoal, muita calma. Catrin. Será que eu nunca ficarei surpresa em vê-lo aí? Nós nunca escondemos a verdade um do outro. Não. Catrin, tem coisas que tenho que lhe dizer sobre quem eu sou. E o que sou. Vincent. Para mim. Você é lindo. O que tenho para dizer não é lindo. É terrível. E vergonhoso. Mas é a verdade. Então eu quero ouvir. É sobre Lisa e o que ela significou na minha vida. Sim. Eu a observava dançar. Ela dançava no salão grande. Sozinha. Para ela mesma. Para mim. Não havia no mundo nada mais belo que Lisa. E você a desejava. Não há vergonha nisso. Mas existe para mim. Por quê? Por quê? Por que eu a machuquei? Por que em meu desejo esqueci quem eu era? Quem eu sou? Quando ela se aproximou... Eu quis abraçá-la. Ela estava dançando e senti um impulso... Que me puxava para ela e eu a alcancei. De repente... Vi em seus olhos... O medo que ela sentia de mim. O quanto ela estava apavorada. Mas não podia deixá-la ir. Essas mãos... Não a soltavam. E eu a machuquei. E soube que... Estas mãos não foram feitas para dar amor. Estas mãos são lindas. São as minhas mãos. Não o que era melhor de mim. O amor. Não o não. Mais uma coisa que saía. É楽amente. Amém. Amém.